Chega mais, torcida gloriosa! Depois de quase um século de domínio, corrupção e falcatruas, o reinado da CBF pode estar chegando ao fim. É isso mesmo que você ouviu. A Liga Brasileira começa a ganhar corpo e pode ser a reviravolta que o futebol precisava. E mais, as contas de 2020 são reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Será que vai dar ruim para a turma do comitê? E dá mais Botafogo? E um ponto separa o Botafogo do Z4. Exato, vencer o Vitória na quarta-feira é questão de sobrevivência. Isso e muito mais você vai ver aqui no nosso Plantão Glorioso. Galera, estamos quase chegando a 27 mil inscritos. Se você está me assistindo agora e não é inscrito no canal, se inscreva agora. Deixe o like no vídeo para o nosso conteúdo chegar a muitos alvinegros no Brasil e no mundo. E também me sigam lá no Instagram, arroba gigante glorioso oficial, que lá está rolando uma promoção de camisa oficial do fogão. Vocês não vão deixar essa passar, né? Galera, depois de décadas de domínio total sobre o futebol brasileiro, o reinado da CBF pode estar chegando ao fim. Ontem, em São Paulo, representantes dos 40 clubes da Série A e B se juntaram para discutir a criação da Liga Brasileira. O Botafogo foi representado pelo nosso CEO, Jorge Braga. E a ideia central é tirar o poder da entidade máxima e deixar que os clubes decidam por igual o modelo do torneio e também o direito de transmissão. Como ainda existem alguns contratos com emissoras como a Globo e a Turner, isso deve demorar aí uns 90 dias, né? Para que essa criação aconteça. Agora, a implementação vai ser um pouco mais lenta. Por mim, já mudava amanhã, acabava com essa palhaçada, com essa falcatrua, com essa fanfarronice que está nosso futebol. E a turminha do comitê? Pode esperar, porque vai ter oficial de justiça, ó, batendo na porta, hein? Mufarrége, CEP, Montenegro, Rottenberg. Parece que as continhas não bateram, hein? Então, galera, foi reprovada pelo Conselho Deliberativo as contas de 2020 e ainda viram problemas nas lojas oficiais do clube, que ficaram dois anos sem contrato, gente. Dois anos! Eu espero realmente que dê muito ruim para essa turma de pilantras e que a justiça seja feita. E para finalizar, com a vitória do Vila Nova sobre o Operário, o Botafogo fica a 1 ponto do Z4 e a 4 pontos do G4. É, chamusca, de uma coisa eu tenho certeza. Ou a vitória vem, ou de amanhã você não passa. Porque qualquer resultado diferente de vitória é demissão certa. Então é isso, galera. Espero que nós possamos vencer o jogo de quarta-feira. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e saudações, alvinegras! Beijo no coração e saudações. Obrigado.